Eu tô em oração com você Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato Mais ainda mais as coisas que não vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? Que eu espero, tá? É, o que eu sonho Que você vê no meu nome Tocou na minha cadela gemes Minha bad bitch é for number one Eles querem o segredo das mãos Vai ser esquiado da minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só dá pra te virar no peito Esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio da moda Ela desce na paca, ela joga Pouco de sombra, eu só disse E eu, joga esse dólar Carro cheio da moda Para ela desce na paca, ela joga Pouco de sombra, eu só disse Autodidata é meu fogo Já fazer tudo, pro meu lado tá o mesmo Caralho! E aí, o conto pega esse pinto Ela aquece, metama Tá na minha cama, eu dou dólar E aí, o que eu sonho Mas tudo faz Tudo faz, cara, eu não faz Né nega? E aí, o que eu te engano? Cavou nem na van Avisei pra família, só volta amanhã Pede, ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é simpaze E aí, eu sou o pain Não é só te ajudar Minha quebrança eles vão todos os nomes E cê quer saber como eu faço direito E é, olha o brilho do paté Essa begui foi no bem-fé Meu mano, teu faro, tu quer Que é love insolidar o bem Olha o brilho do paté Essa begui foi no bem-fé Meu mano, teu faro, tu quer Que é love insolidar o bem-fé Minha bad bitch é fan number one Eles querem ser três e dançar Quais vezes é de chaves e toda a minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas negas E ela só doça de me dar no pelo E esses caras querem dar ver o meu segredo E, eu jogo esse dóla Carrecheta, amarela E, ela desce na puffy Ela joga, o pucho de couro não watcha Все E, eu jogo esse dóla Carrecheta, amarelo E, ela desce na puffy Ela joga, o pucho de couro não watcha Все E, eu jogo esse dóla Carrecheta, amarelo E, ela joga, o pucho de couro não watchamusic E eu, joga esse toque, dá o cheiro da malada Fala lá, desce naquelas rodas, é o de porra, é o de rosa Beijo pra você, filha do colo, e boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você